Olá pessoal, me chamo Alberto Cardoso mais uma vez aqui para compartilhar mais um conhecimento e hoje estarei mostrando aqui a vocês como fazer aquele forno igual que eu mostrei em um dos vídeos anteriores mais um conhecimento para repassar para todos igual eu estava fazendo um trabalho com as pedras preciosas para fazer o tratamento para que ela melhore a cor ou mude de cor bom gente essa pecinha é bicos de fogão aquele bico que tem dentro do fogão aqui onde joga o gás para a boca saiu o gás né vocês vão estar apressando isso aqui era um negócio daquele de máquina achei de ferro velho daquelas máquinas antigas eu tirei a parte aqui do eixo estou usando ela coloquei um cano de cobre aqui ó lacrei com massa dura epóxi e aqui joga o ar peguei outra vaziazinha de alumínio e fiz 11 buraquinhos um no meio quatro ao redor e seis mais por fora cada um vai ter um um pinozinho desse é você tem que fazer o ângulo todos virados para um ângulo só entendeu todos todos virados desse para cá e desse aqui para cá todos em um ângulo só para que para que as onze chamas formem apenas uma isso vai ocasionar que é a chama seja mais forte podendo chegar a dois mil e trezentos graus celsius é tanto que é derreto bronze com ela essa forma esse aqui eu fiz especial para ela ela fica aqui dentro presa o fogo vai pegar aqui e esquentar somente essa parte aqui essa forma que eu fiz também com gesso e fibra de vidro dá para ver as fibras você poderá estar utilizando também para fazer o trabalho de tratamento na espedra preciosa vou prezar onze pecinha dessa né de fogão você compra em qualquer loja de fogão aí o preço bem acessível é dois reais cada uma talvez na sua cidade aí seja até mais barato uma vasilhinha com onze furos e algum suporte que seja parecido com esse que tem a entrada aqui por baixo e possa ter um vácuo aqui para jogar o ar por todos com uma só pressão bom pessoal o primeiro passo vai ser deixa eu pegar um que tem um orifício maior para colocar aqui no central eu vou fixar primeiro com cola as cola instantânea só fixar depois é que eu vou passar a dura epóxi eu vou achar passo a passo gente quero que vocês aí já deixe o like compartilhe o vídeo se inscreve no canal aí dá uma força gente bem centralizado tá gente para estar nos ajudando é um bom uma boa maneira de você de você está fazendo tratamento em pedras preciosas como também está fazendo algum outro tipo de artesanato vou colocar aqui para ele ficar fixo vou colocar em pausa aqui vou colocar nos outros vou mostrando devagarzinho ó gente você veja o do meio está reto e esses outros já está com ângulos mais voltado para o meio tá vendo vai jogar o fogo bem aqui ó vai fazer uma chama só aqui bem forte mesmo ó gente bastante detalhe ó tá vendo vou colocando devagarzinho mostrando sempre direcionado para o meio gente todas elas deixa essa aqui secar que eu vou mostrar vocês bem direitinho porque tem que ser para o meio para todas as chamas somar somar o calor tá vendo ó tudo redirecionado para uma só um só ponto agora misturar as duas para estar colocando aqui ó deixa eu ver colocando a rudiano essa parte aqui ó de todas elas só aqui por dentro para evitar que o gás vase só aqui bom gente aqui a massa já está pronta já está bem misturada as duas eu vou colocar aqui ó pegando em pouquinho e colocando aqui ó devagarzinho começar pela parte de dentro aí o que vocês podem estar fazendo você molha a pontinha da faca com água aí vai apertando aqui ó só vai fixando entendeu é fácil não parecem o outro lado agora pegou molha a ponta da faca e vai como é um local difícil aqui de preencher é trabalhoso mas é a única maneira mas é a única maneira que tem para fazer com que evite de de perder o ar entendeu aqui agora molha a pontinha da faca colocando 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 outro bolinho aqui ó colocando aqui ó vai colocando até chegar nas outras e aí é assim mesmo gente dá trabalho mas é muito bom prazeroso pronto gente aqui já tá toda colocadinha né o que eu vou fazer agora voltar o palitinho apertando todinha ao redor para evitar que saia a compressão do ar e aí você vai colocando toda e assim gente ó a tela fica toda bem justazinha ó ó ó ó agora tem que esperar secar e já vem com com a cola vai ficar mais seguro dando um banho de cola por aqui ao redor para conseguir preencher todas todas as aberturas aberturas aqui na lateral fixa bem ó não vai dar compressão por canto nenhum o ar vai entrar aqui e vai sair só nesses pequenos orifícios provocando uma chama super forte aqui bom pessoal agora a parte agora é fixar essa nessa né eu estarei utilizando a primeira cola né aqui ó põe bastante cola aí vem pra cá pronto aí quando fixar você vem com a massa colocando ao redor todinha para o único local que vai sair a pressão do ar vai ser essa para fazer a chama pronto gente já passou alguns minutinhos eu coloquei a cola ó tá vendo aqui ó eu vou estarei preenchendo a lateral todinha é fácil tira um moinho assim vem aqui ó molho dentro da água e vem colocando aqui ó e vem você vai fazer todo esse procedimento aqui aqui não vaze água não vaze o ar por canto nenhum bem fácil bem fácil é ó 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 tá quase chegando faltou meio pouquinho o restante que sobrar pode ir completando pode ir colocando a mais nos canteiros pegou menos entendeu pronto foi colado primeiro por dentro e colocado a massa agora vou repar o resto com esse restinho que sobrou pra não instruir bom galera, aqui já tá finalizado coloquei aqui já todinho bem certinho bom, já não tá vazando ela por canto nenhum agora a fibra de vrido a fibra de vrido vai servir tanto para estar resfriando não tá esquentando a vasilha nem os pinos o que vocês vão fazer colocar a fibra de vrido aqui entendeu vou tirar um pedaço aqui vai ficar sempre resfriando pode ir preenchendo tudo depois abre só o local que tá os pininhos pronto galera aqui para finalizar eu vou usar uma manta em cima eu vou só abrir fazer as aberturas do buraquinho bom pessoal agora é o último teste eu eu coloquei mais um um apoio aqui pra controlar mais a chama centralizar mais o alto sempre distante vai iniciar vai iniciar vai iniciar vou virar aqui na cacau como ainda não tem a parte aquela parte com as garrafas que é o eu tô só com essa mesmo por enquanto agora ela esquenta muito rápido bastante rápido mesmo muito rápido mesmo tá esquentando muito rápido ela tá esquentando se deixar ela derreta muito rápido mesmo pra esquentar muito rápido o calor é muito forte muito intenso tá vendo é uma moeda moedinha derreta pois é gente quem gostou aí deixa o like compartilha o vídeo compartilha aí na rede social quem puder dá uma força a nós aí é se inscreve no canal valeu obrigado até o próximo vídeo valeu Obrigado.